Galera, a M-Vive atualizou de novo hoje, ontem, o MFX Mobile, né? E eu já tinha trazido um vídeo aí que eles estão tentando resolver esse problema, mas não estão conseguindo. Parece que agora vou testar, não testei, parece que agora conseguiu. Para a gente poder testar isso, eu só preciso de ter um tanque G, eu tenho ele aqui, e um celular, eu tenho ele aqui. Ó, você está vendo que eu não testei, não tem nada conectado, não testei. Então, nesse vídeo aqui a gente vai ver se finalmente funcionou isso, conversar um pouquinho sobre essa parada aqui, tá? Uma vergonha, hein? Depois da vinheta, vamos ver isso aí. Fala, galera! Muito bem-vindos ao canal Improvisual. Peço que você cheguei já se inscrevendo no canal, acione o sininho da notificação, deixa o like ou deslike aí para avaliar o vídeo. E não se esqueça do comentário, né? O comentário é fundamental aí para o crescimento do nosso canal, juntamente com a inscrição, né? Então, comente aí o que você acha sobre esse vídeo, sobre o andamento aí da M-Valve enquanto empresa, suporte para os seus clientes. Eu quero saber a tua opinião. Sobre o que eu estiver falando no vídeo, comente também. E se não quiser comentar sobre o vídeo, me diz pelo menos aí de que cidade, que estado você é, para que a gente possa aí se conhecer um pouco melhor e eu também entender aí até onde o YouTube manda esses vídeos aí de forma aleatória. Não deixe de olhar a descrição. Na descrição dos meus vídeos eu sempre coloco diversos links muito interessantes, como por exemplo aí meus packs de tanque G. Tem o pack de capturas definitivo, que é um pack que eu preparei com 164 capturas. E essas capturas são muito variadas, tem muita captura de timbre muito legal, que certamente vai ter muita coisa que vai te atender no teu play aí. Tem o pack do tanque G definitivo, que eu preparei com 36 presets, eu criei, com 8 impulses responses que selecionei e que combinam com os amps de fábrica do tanque G da M-Vav. O tanque G e o Imer. Se o teu não está escrito M-Vav, está escrito I-Umer, os amplificadores são diferentes, não vai funcionar. Não recomendo que compre o meu pack. Se o teu é o da M-Vav, normal, que tem lá o Boga Inertiva, a Plexi, JTM 45, Vox, Twin, Angle. Se o teu é esse, vai funcionar tranquilo e eu recomendo e vai dar um upgrade no teu tanque G. Tem aí, além desses dois aí que eu já citei, tem o guia do tanque G definitivo, que é um guia que eu preparei com 14 vídeos falando aí das principais funções do tanque G. Eu atualizei, inclusive, ele recentemente. Então tem vários vídeos lá que vão falar dessas funções, desde importação de presets, importação de impulso response, pelo PC, pelo celular. Tem aí um módulo só falando do 5N, que é o programa que faz as capturas, que eu uso para criar essas capturas aí. E também para colocar no tanque G e para refinar elas também nas frequências, aumentar e diminuir volume, aumentar e diminuir ganho. Eu explico ali para que servem os botões no 5N, como você faz até o treinamento, eu mostro como eu faço, dou o pulo do gato de como eu faço, quais são os meus segredos aí para fazer tanta captura legal aí, talvez o pack mais brabo de captura de tanque G que tem aí. Está tudo lá no guia do tanque G definitivo aí para rapaziada que tiver interesse. Tem também aí nesse guia, você quando compra ele, ele custa R$18,99, eu acho, e você ganha de brinde 4 capturas de marcha JCM800 com boost, que são 4 das melhores capturas que eu já fiz em todos os tempos no tanque G. No Brasil, venda casada é crime, eu não posso falar para você que você só vai ter essas capturas se você comprar o guia. Se você quiser comprar elas separado, o link está na descrição também, você pode comprar. Também tem um mini pack do amplificador RevG120, Rev Generator Mark II, que são brabas as capturas, são duas capturas muito brabas desse amp, mas um pack de impulso e response para você usar com essas duas, que são impulsos que eu selecionei e que o Zaka me deu, o Alisson Zaka também me passou, que vão super combinar com esse RevG120 aí, dependendo do teu play e teu estilo. É um mini packzinho barato que vai super funcionar. Tem aí o Worship Guitar Tonies 2.0 do Davi, canal Guitar Pro Altar, que é um pack feito para você tocar na igreja com tanque G. Brabão, tem 20 presets bem legais, bem interessantes aí para quem toca na igreja, mais impulso e response de guitarra e até de violão. Para quem quer tocar com violão na igreja, tem aí uns impulso de violão nesse pack. E se você quer turbinar mesmo o teu violão, tem aí o Acoustic Vibes do Alisson Zaka, que é um pack super especial aí de você tocar com violão, que tem presets e impulso e response de violão. Aí é um pack bem dedicado para quem quer tocar aí com o tanque G no formato acústico. Além disso, tem meu grupo de links, né? Grupo de links não é exatamente um grupo de links, mas tem aí o grupo de links aí na descrição. Dê uma olhada, se você quiser, será bem-vindo. Desde que você venha na Base do Respeito, será bem-vindo lá no grupo. Senão a própria galera já te arranca de lá. E tem aí diversos links do AliExpress também, de pedaleiras, inclusive algumas já no Brasil. Tem link para você comprar pedais, acessórios, itens aí diversos de guitarra aí. Está tudo na descrição. Dê uma conferida, né? Pelo menos entre nos links para dar uma olhada, né? Se tem alguma coisa que você gosta, você clica aí. E é isso. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Rapaziada, recentemente a Mvive atualizou o MFX Mobile. E eu trouxe aqui a atualização crente que ia funcionar, que nem eu estou hoje. Eu estou crente de novo que vai funcionar. Para mim, a surpresa não funcionou. Testei e não funcionou. E aí eu pensei, já já o Nego Gita vai vir aí com uma solução para isso, porque ele é brabo demais, né? E ele tem um canal exclusivo direto para falar com a empresa. Ele vai falar que a parada não funciona e vai conseguir uma solução para nós. Aí, cara, eu fiquei pensando assim. E, ó, antes de eu falar qualquer coisa, já vou avisar. O Nego Gita é amigo, é parceiro, gosto dele. Nada do que eu estou falando aqui critica ele. Nada, nada. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu começo a receber o sprint da galera do grupo lá do Tanque G do Nego Gita, colando lá meu vídeo, falando aqui, te criticou. Não estou criticando o Nego Gita. O Nego Gita é parceiro. O cara é gente da melhor qualidade. Toca muito, sabe muito. É referência para a galera aí. Tem todo o meu respeito. Aí eu pensei, ele vai trazer uma solução que vai atender. E aí, mano, eu evitei fazer o vídeo depois de novo que ele trouxe aí a solução. Porque, mano, ele entrou em contato com a empresa. De novo, não estou criticando o Nego Gita. E eles sugeriram que, primeiramente, está dizendo lá no aplicativo que ele abre a M2. Aí tu pensa, é o M2 normal. O M2 Data eu nem testei, confesso. Você viu o vídeo, eu não testei. Está escrito a M2 lá. É para abrir o M2. Do contrário, propaganda enganosa. Aí, cara, eles sugeriram que o arquivo é a M2 Data. E o Data geralmente fica maiúsculo. E que para solucionar essa parada, você tinha que editar a extensão e mudar o Data para todo maiúsculo, para Data minúsculo. E aí funcionava. E ele testou e funcionou. E eu vi aquilo, eu estava, na moral, eu estava vendo o vídeo pensando, pô, ele vai trazer a solução. Do meio para o final, eu estava assim, ó. Eu fiquei, na minha cabeça, eu fiquei pensando, daqui a pouco, esses caras, ele vai entrar em contato? Oi, M. Vav, tudo bem? Não funcionou, como que a gente faz? Aí eles vão responder assim. Olha só. É para você pular sete ondas para eu ir manjar, dar três pulinhos para o São Longuinho, cantar a música do padre Marcelo Rossi, usar uma blusa da mãe do Paulo Gustavo, pedir bênção ao padre Fábio de Melo, pedir ao padre Cício para te abençoar. Brother. Com tudo a respeito do meu ponto aqui, que merda é essa, cara? Porra. Que atualização é essa, rapaziada? Como que isso acontece, cara? E, mano, eu fico chateado pela figura do Nego Gita, cara, maneiro, pô. Por que eu fico chateado? Porque ele é parceiro da empresa e quando tem qualquer problema, mano, o vagabundo vai para cima do cara, mano. Eu até estou parando com ele. Parei, eu não fico perturbando mais ele. Quando foi a questão da captura, que eu não consegui fazer no começo, fiquei com raiva e etc. Pô, eu ia nele e falava, pô, mano, não consigo, não sei o que. E ele foi me dando a coordenada e me explicando e a gente foi resolvendo e tal. Eu fui aprendendo detalhes e etc. E aí o Alan, né? Aqui, ó. Salve, guitarristas, o canal do Alan. Botou ali a última informação que faltava, que foi a faixa que faltava para eu conseguir. E aí deu. Mas nesse meio tempo, eu fiquei conversando bastante com o Nego Guita sobre essa questão aí. E que nem eu, mano. Muita gente faz isso. O vagabundo sabe de que o cara é parceiro da empresa. Qualquer problema que está no tanque gelo. Eu fico imaginando, pô. Porra, é chegando... Eu chego a ficar triste por ele. Fico imaginando. Pô, imagina que eu fosse o parceiro. Aí dá um problema. A bateria está furando. Pô, o Nego deve ter ido para cima dele em peso, mano. E, pô, é o osso. Porque o maluco não tem nada a ver com isso. Ele só é parceiro dos caras. Não tem nada a ver com isso. Na teoria, ele deveria ser o cara apenas que recebe os produtos e faz os vídeos. Fora isso, ele não tem responsabilidade. No site da empresa, deve ter lá um canal para você poder mandar uma mensagem. Mandar o canal lá e se resolver. E aí, ele que tem que ser o cara para ficar explicando essas coisas. E toda vez, em vez de vir uma atualização maneira, é um remendo. Esses caras vão ficar remendando até quando? E antes que venham os outros reclamar. Pô, mas o produto custa 300 reais. Tem que entender para o que ele custa. Está muito bom. Que nem no outro vídeo que eu vi um montão de gente babaca falando isso. Brother, a única coisa que esses caras têm que fazer é fazer os softwares que funcionam. É só isso, mano. Sobre esse item aqui, eu não tenho nada a criticar. É uma excelente opção custo-benefício de primeira. Antes que venha a gente aqui e fala, Pô, mas você está reclamando no pedal de 300 reais. Eu sou o cara que ficou sendo chamado de bundão na internet. Quatro meses defendendo o Tanque G. Porque tinha vagabundo falando que o Tanque G era uma bosta. E que não servia. E que isso e aquilo. Quatro meses defendendo, sendo chamado de bundão. Falando que eu estava fazendo isso porque eu queria vender preset. Ameaçado de processo. Eu estava defendendo. E continuo defendendo. É uma pedaleira maneira. Mas a empresa que fabrica ela não sabe trabalhar. Porque aquela questão lá do MFX de PC que está lendo o M2 Data. Essa agora do 3 pulinhos, que são longuinhos aí do MFX Mobile. É uma questão básica. O aplicativo sem a captura já funcionava. Eles tinham todo o tempo do mundo para fazer o bagulho funcionar e depois lançar. Simples. Espera ficar 100%. Ó, agora nosso aplicativo de PC lê a M2 e a M2 Data. Vamos lançar? Vamos. Pronto, lança. Agora temos que fazer... A galera que não tem PC ou que tem um Mac. A gente precisa atualizar o MFX de Mac. Vamos fazer? Vamos. Lança quando estiver 100%. Pronto. Lançou. Agora vamos mexendo de celular? Vamos. Beleza. O de iOS e o de Android. Qual faz primeiro? Vamos fazer primeiro de Android. Faz. Quando estiver 100%, lança. Não parece que não tem ninguém. Aquele chinesinho que fica dando soco nos futs do Tanque G. Cadê o teste dele? Ele não testa isso? Surreal. Enfim, gente. Eu vou agora para o que interessa e já vou avisar logo. Se eu ver alguém botando aqui. Ó, gente. Para salvar vocês, em 13 pontos não sei o que, começa o vídeo. Se botar, vou banir do canal. Porque isso aí prejudica a retenção do meu vídeo. Isso prejudica qualquer criador de conteúdo que você goste. Se você faz isso, você está prejudicando o cara. Se botar, vai ser banido. E tem moderadores no meu canal. O moderador que vê isso. Se vê vagabundo botando duração do vídeo para dizer onde que começam os testes, pode banir sem dó. Eu vou testar aqui. Não fiz, ó. Não sei. Vou puxar aqui. Tem um cabo USB-C sempre preso no meu computador. Já está aqui, ó. Eu vou ligar o Tanque G no USB-C. Beleza? Está ligado. Eu vou puxar aqui. Sempre tem um cabo aqui de Boreste perto da minha mesa aqui. Estão vendo eu fazendo tudo isso aqui ao vivo, tá? Eu não sei se está funcionando. Não sei se está 100%. Nós vamos descobrir juntos isso aqui. Que ainda não testou, né? Beleza. Para poder ouvir o Tanque G, eu preciso puxar aqui o fone que está na minha placa. Eu tenho que arrancar aqui o adaptador. Deixar ele plug pequeno, bananinha. E tacar aqui no Tanque G. Sempre fiz com uma guitarra do meu PC. Atualmente a que está ficando é essa aqui. Que é a minha 01. Que eu não estava usando porque eu estava sem paciência de regular. Mas agora já está. Você plug aqui, durão. Gosto disso. Paleta sempre tem na mesa. É importante, né? É viver certo é ter paleta na mesa. Vou ligar o Tanque G e vou ver se ele está modulando ali no OBS. Já vi ali que... Ó, a guitarra está no mute, ó. Já vi que deu o ruído. Eu cortei o ruído na edição. Vou deixar, ó. Já vi que deu o ruído. O Tanque G está ligado. Vou puxar o fone. E eu notei recentemente... Não tem recentemente não. Uns tempos atrás aí. Que o Tanque G dá ruído se você bate na carcaça dele, ó. Continua a muda a guitarra, tá? Ó. Não estou batendo no cabo, tá? Mas aí continua sendo, para mim, a gente critica, etc. Mas não existe custo-benefício melhor, tá? O cara que é iniciante, o cara que está com pouca grana, quer um backup, etc. O Tanque G é o melhor custo-benefício. E é um equipamento que eu acho que dá bons timbres. Assim, com capturas e impulso-responses. É bacana, bem legal. Até ele de fábrica mesmo, bem regulado, dá som legal. Vamos lá. Abrir aqui. Vamos lá. Eu vou botar aqui num timbre clean. Primeiramente, vamos afinar essa guitarra, né, pai? Bom, o Bluetooth está ligado ali. Agora vamos fazer... Vamos para o teste, né? MFX. Abrir. Ó. MFX. Vamos procurar aqui. Scan. Tempo real, rapaziada. Eu não vou nem gravar a tela do celular, tá? Vocês vão entender que eu estou... Ó, cliquei aqui. Ele abriu, ó. Então... Tá funcionando. Se eu trocar o preset, ó. Você está vendo que está funcionando. Então, beleza. Eu vou deixar nesse próprio aqui, ó. Você vê aqui. Já está atualizado ali. A versão aqui que vê o AM2, ó. Vamos abrir aqui o AM2 que eu botei aqui. Primeiro, eu vou botar aqui a tentativa de abrir um AM2 sem ser AM2 Data. Não adiantou nada. Deixa eu dar aqui um Save to Device. Salvar aqui no... No Amp1. Vai. Adiantou nada. Agora vamos procurar aqui o outro arquivo, né? Beleza, ó. O segundo aqui, ó. É o AM2 Data. Ele abriu. Isso aqui, eu vou desligar ali o Impulse Response. Porque isso é um soldando o SLO com o Impulse Response já. Aí você tem um botãozinho do lado escrito Audition. Cliquei para ligar o delay. Ele saiu aqui. Vamos lá, de novo, Audition. Sending. Lembrando que essa captura está no meu pack de captura, tá? É um soldando SLO100 da Neural com o Impulse Response já. Não está o Noise Gate ligado. Ah, bom. Já que nós já estamos aqui mexendo pelo celular, né? Se dá para a gente continuar mexendo... Não, não vou mexer no celular, não. Vou dar um Noise Gate aqui pelo próprio Tank G. Eu estou achando que ele está com um agudo excessivo aqui. Então eu vou cortar um agudo. Jogar um médiozinho. O grave também está exagerado. Talvez dê para tirar um ganho. Por isso que eu não gosto do MFX Mobile ou PC para mandar a captura. Tem uma areia sobrando, ó. Está vendo? Muito delay. Você observa que essa areia continua. Vou desligar o delay e ver o que acontece. Se a areia fica ou sai, ó. A areia é causada pelo delay, ó. Que loucura. Que doideira, né, rapaziada? Botei o outro delay aqui. Mas esse é aquele modulete que parece que a repetição fica com coros. A areia está na repetição até desse delay modulado. Deixa eu ver o outro lado aí. Deixa eu ver o outro. É. O delay ocasiona essa areia aí. Não tem como. Eu zerei o agudo. É doideira. Essa areia não vai sair. Mesmo botando um pouco de delay. E isso não acontece quando você manda pelo 5N. Eu vou mostrar para vocês. Bom, funciona, tá? Você bota para carregar. E aí você carregou o M2 Data. Não o carrega normal. O M2 Data por aqui. Beleza. Ele vai abrir aqui a opção. Eu não vou gravar a tela, não. Você vai abrir aqui a opção. E aí vai ficar um botãozinho Audition do lado. E aí você vai e faz ele funcionar. Aí tem aqui a M2. Tem um X aqui. Eu acho que se eu apertar o X, ela sai. Ele sai da janela de captura. Mas o som continua. Só que para poder salvar, eu tenho que clicar aqui. Save to Device. Daí ele abre uma tela com as opções aqui. Para eu poder escolher em que posição eu quero salvar. E aí funciona. Confirma e você confirma. Bacana. Funciona. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Que essa captura não tem essa areia. Quando você carrega ela pelo MFX de PC. Já está via USB aí. Voltei para o clean. Nós estamos aqui já com o MFX aberto. Cliquei e ele abriu. Por via das dúvidas, como eu dei um save naquela hora. Eu vou clicar aqui para ele restaurar os amplificadores e os IRs de fábrica. Tá rapaziada? E os presets também. Bom, legal. Agora vamos restaurar aqui os presets também. Show. Está tudo restaurado. Bom, galera. A gente já está aqui na janela vazia. Vou abrir aqui o 5N. Para a gente poder conferir. Eu ainda acho que a melhor forma de você poder tocar as tuas capturas aí no teu tanque G. É com o computador. Usando esse plugin aqui. Fora isso, mano. Vai sofrer. Link. Linkou. É assim que faz. Abriu. Clica em link. A bolinha está cinza. Vai ficar verde. Linkado. Aí você clica para importar. Meu pack de capturas é esse aqui. Lotado. Aqui. Soldando. O IR está desligado. Soldando. Ó. Era esse daqui. Com captura. Volume alto. AM2 data. Abrir. Sem. O volume mais alto. Legal. Ó. Vou voltar tudo para o flat aqui que eu tinha feito regulagens. Que eram de corte, na verdade. Vou mandar de novo. Abrir o noise gate. E enviar. Essa daqui já está com o impulso response. Que é a que eu estava usando lá. Liguei o delay para a gente ver. Pô. Está com areia também. Vamos para o teste de fogo, hein. Vamos para o teste de fogo, hein. Ó. Tem a areia também. Surreal, né? Loucura. Vou fazer o seguinte, então. Vamos carregar outra coisa aqui. Vou pegar o soldando normal. Que é esse aqui que é o certo, né. Vou enviar. E vou carregar um IR. Lá no MFX. Pera aí. Vou carregar um IR no MFX, não. Vou pegar um que já está... Um de fábrica. Deixa eu ver o manual aqui. O IR7. É o que nós queremos. É o 1960. Veja, essa daqui é o soldando retreinado normal. Delay ligado sem areia. Testar um outro IR de fábrica aqui com essa. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Sentar um outro IR. Distração maravilhosa. Não tem ruído. Isso é uma captura do meu pack de capturas. Eu vou salvar essa para salvar tudo o que você tem que fazer. Se você conseguir abrir o 5N, mas não linka com o Tanque G e tem que usar o MFX, tudo o que você precisa fazer para resolver isso é o seguinte. Você clica aqui em Import. Aí copia o título da captura. Ctrl-C. Aí você vai aqui em Export. Seleciona onde você vai salvar isso. Onde está, por exemplo, no meu caso está Desktop. Pack de capturas definitivo. Amps. Soldano. Aí ela está dentro desse aqui retreinado. Aí você cola ali o título e a parada vai. Está aqui dentro. Legal, certo? Mas eu não preciso fazer isso. Porque esse pack está convertido para esse formato M2 Data. Então, é só o que eu preciso fazer. É abrir aqui onde está a opção dele convertido já. E poder testar essa parada. Abrir esse M2 Data aqui e ver se o problema é o M2 Data ou se era o MFX de celular. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu estou usando aqui de fábrica Taui R1. E vou tacar aqui essa captura retreinada a M2 Data. E vamos testar se ela dá bug. Esse bugzinho da areia aí. Filé, hein? Filé, hein? Muito bom, hein? Eu acho que ele estava no IR3, hein? Deixa eu testar aqui. Mandar de novo. Mas agora eu não sei se o 3 é melhor que o 1, hein? O 1 estava maneiro, hein? Deixa eu ver aqui o 7. O 7 eu uso bastante. E o 1. Tá maneiro. O 1, o 3 e o 7 funcionam bem com essa captura do Soldano. Vamos lá no MFX de PC. Voltou a ser um clean isso aqui com o IR1. Ah, não. Está sem IR. Vamos lá. Vou botar o IR1. Abre o M2 Data. Área de trabalho. É isso aqui que a gente estava, né? Ó, no MFX de PC já veio o ruído que não estava vindo no 5A. Vou botar o IR3 aqui para ver qual é. E o 7 para ver qual é. Sobra uma areia. Pelo MFX nunca fica 100%. Vamos tentar no de celular agora. Pronto. Voltar para o clean. Vamos de celular de novo. Abrindo aqui. Vamos aqui, ó. Vamos de M2 carregar aqui, ó. Open M2. Abriu, ó. Abriu a opçãozinha ali em cima. Vamos lá. Audition. Vou selecionar aqui o IR7 já. 7 não. Vou botar o 1. Já vou botar com o delay, que é o negócio que causa a nossa areia ali. E, ó, Audition. O som não foi, ó. Mandei, ó. Ele ficou amarelo, significa que está Audition rolando. Mudou o amp, sei lá, ficou Bypass, não sei. Mas a mesma captura, não carregou. É a mesma, estava só dando o retreinado. Não carregou. Deixa eu abrir aqui o Google Drive só para ter certeza. Que eu mandei o arquivo certo. Mandei o arquivo certo. Mandei o arquivo certo, ó. Aqui, meu Google Drive, ó. Soldando o SLO100. Retreinado a M2 Data. Esse aplicativo para celular não funciona 100%. Eventualmente, ele dá um ruído na ambiência ali, no delay. E, gente, a melhor opção para você poder botar teu timbre no tanque G de captura é o 5N, brother. Não tem opção. Ah, mas eu não tenho PC. Arranja um parceiro que tem PC e que possa te emprestar para você poder timbrar teu tanque G. E uma vez, sei lá, você vai botar. Tu comprou meu pack de capturas. Show de bola. Pede um notebook de alguém emprestado. Fica com ele, sei lá, umas 2, 3 horinhas. Dá uma timbrada boa. Seleciona os melhores amps que você tem lá. Faz o teu... Carrega no teu tanque G. Testa, né? Os amps que nem eu testei aqui agora rapidamente. Eu gosto desse, 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 desse. Bota as 9 lá. O IR depois você pode botar pelo celular. Depois que você salva o amp no tanque G, ele fica. Você pode usar o MFX tranquilo para timbrar. Mas para salvar o amp, melhor assim com ele. Ah, mas eu tenho Mac. Não tenho. Arranja um Windows. Ou faz aquele dual boot lá do Mac que você pode botar um Windows no teu Mac junto com o Mac OS, né? Quando você... Você pode, quando liga o PC, escolher abrir. Outra opção que você tem, que tem aí computador Mac. Ninguém considera isso. Mano, VirtualBox tem um programa de PC que você habilita lá quanto você quer de memória RAM dedicada para isso, quanto que você quer de armazenamento. Aí você pode botar merreca, cara, de armazenamento uns 20, 30 GB. Sei lá, pouca memória RAM, uns 4, 8 GB, sei lá. Que é só enquanto está funcionando. Instala um Windows dentro disso, peladão, e ele vai abrir um Windows dentro do teu Mac. É um programa. Quando você clica, ele abre como se fosse ligar um computador dentro do Mac funcionando. E aí você, dentro dessa janela, coloca o 5N para funcionar. Melhor forma de fazer funcionar isso é essa. Eu vou em breve fazer um vídeo mostrando isso. Que pode ser que salve a vida de quem tem aí computador com Mac OS. Brother, não tem como não usar o 5N aí para tirar o melhor timbre do Tanque G, cara. Eu sinto informar para vocês, porque realmente a gente testou aqui agora e acabou de ver que... Pô, a captura fica com esse som de areinha, ó. Link. Link. Beleza. Import, ó. Soldando retreinado. O IR já está selecionado ali. Aí. Baita de uma captura ótima. Só um soldando SLO 100, sem boost, sem nada. E R de fábrica do Tanque G. Esse aqui acho que é o R1. 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 Bom, galera, o vídeo foi esse. A gente viu que funciona já o MFX Mobile, né? Brincadeiras à parte, ele funciona. Pra quem não tem outra opção aí, é um paliativo, vai funcionar. Eu não recomendo que você fique brincando de mandar captura pelo celular se você pode usar o computador pra isso, porque o timbre não vai ficar 100%, você viu que chama mais ruído, tem essa areia no delay que não é legal. Se você tem delay por fora, não, eu tenho no Tanque G, tá num setup de pedais, eu uso um Levitate, eu uso um Elemental, eu uso um DD7, eu uso um, sei lá, beleza. Aí, show de bola, aí cada cabeça a sentença. Agora, se você tem que usar os efeitos do Tanque G, eu não recomendo, se você pode timbrar pelo PC, faça isso. Se você tem Mac OS, estude criar uma máquina virtual pequenazinha dentro do teu sistema do Mac. E é total viável, porque eu já fiz isso. Teve uma época que eu... Eu tenho um antigo, quando eu era mais novo, tinha um jogo que eu gostava muito de jogar com gente velha que nem eu, Elefoot 98. Elefoot 98, você já deduz que ele funcionava no Windows 98, certo? Certo. O Elefoot original 98 não funciona no Windows 7, não funciona no Windows 10, não funciona no Windows 11. Ele funciona no Windows 98 e no Windows XP. O que eu fiz foi criar dentro do meu Windows 10, ou do 7, sei lá, uma máquina virtual com esse programa VirtualBox. Aí eu botei ela pra ter 10 GB, aí você... Ele vai ocupar 10 GB da tua memória, né? Porque você tem que botar uma quantidade lá de armazenamento. 2 GB de memória RAM, uma configuração no PC da época do Elefoot 98. Um top da época, né? Bravo pra rodar os gráficos. E aí pus lá uma regulagem basicazinha. E aí, show, aí fica pronto. Daí você precisa botar lá nele uma instalação do Windows que você quiser. E ele vai rodar. Então assim, você pode selecionar aí uns 10, 20 GB. Só o suficiente mesmo pra você poder botar aí as capturas. O Windows instalado, né? E as capturas, e abrir aí os 5N, os programas, o MFX, essas coisas. E botar pra, como diz a galera, botar pra torar aí com o Windows dentro do teu Mac. Melhor coisa, porque você ficar usando o MFX, não vai ser efetivo. Vai chamar ruído. E o timbre não vai ficar legal. Vai funcionar, vai funcionar. Mas não fica legal e não é a melhor opção. Eu não recomendo. O vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado aí. Que eu tenha esclarecido alguma questão. Então, eu espero que não fique nenhum mal entendido aí. Que eu fiz comentários a respeito do vídeo que o Nego Guita fez. Não é criticar ele. O vídeo dele é ótimo. Ele fez o papel dele, que foi de passar o conhecimento pra frente. Mas a gente tem que ser realista também e reconhecer quando a empresa não trabalha direito. E não trabalha direito. O Tank G é um bom equipamento. Atende super bem aí pra uma faixa interessante da galera. Pra basicamente qualquer guitarrista ele vai atender bem. Cada um vai ter o seu uso pro Tank G. E ótimo isso. Mas a empresa não dá o suporte adequado. Eu não tenho como negligenciar isso. Eu uso. Tem o Tank G. Tem aqui um chocolate também. Eu gosto dos produtos da empresa. Mas o trabalho deles nessa coisa do suporte aí. E dos programas. Não acho que é 100%. Acho que deixa a desejar. Independente de quanto é pago pelo equipamento. Tá? Não importa que um chocolate é 100 conto. E o Tank G é 200 e pouco, 300. Não importa. Essa parte dos programas tem que ter um suporte adequado. E as atualizações precisam funcionar. O mínimo que a empresa tem que fazer é fazer funcionar antes de lançar. Testar antes de lançar. Essa coisa da areia na ambiência. Aquele chinês que dá soco nos futs. Ele podia testar isso e descobrir. Se chegou até aqui e não tá inscrito, se inscreva no canal. Aciona o sininho da notificação. Deixa o like ou deslike pra poder avaliar esse vídeo. Não deixa de botar um comentário aí. Comentário muito importante. Quero saber a tua opinião. Desde que com respeito. Os moderadores do meu canal já estão habilitados aí. Se ficar alguém faltando com respeito aí. Pode banir sem dó. Inclusive se botar a duração do vídeo. Onde tá tal coisa. Não vai durar aqui. Não vai aparecer mais. Se vai tá banido, não vai tá sabendo. Tá vivendo errado. Olha a descrição aí. Tem os packs todos de Tank G aí. Que eu promovo aí. Diversos packs muito legais. Esse de captura que tem esse soldando maravilhoso aí. Tá na descrição. Tem o pack do Tank G definitivo com presets. EIRs. Guia do Tank G definitivo com vídeos. Ensinando as principais funções do Tank G. E do 5N pra você poder tirar uma onda. Se pá até treinar pras próprias capturas. Tem aí o mini pack do Marshall. Que é um brinde do guia do Tank G definitivo. Mas você pode comprar separado. Tem o mini pack do Rev G120. Com IRs e capturas de Rev G120. Warship Guitar Tones 2.0. Do Davi. Do canal Guitarra Pro Altar. Pra tocar na igreja. Excelente pack. Tank G Acoustic Vibes do Alisson Zaka. Pra você turbinar seu violão. E fazer teu som acústico com o Tank G. Produtos do AliExpress. Meu grupo de link. Tudo na descrição. Vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fica todo mundo na paz. Fui.